A CIDADE NO BRASIL 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 Uma excelente para a primeira parte Com quatro belíssimos golos Jogadas bonitas E os golos a aconteceram A segunda parte desta partida de futsal Entre o Arneiros e a casa de Benfica de Pombal Bola tocada para a sua companheira Para a Inês Aliás, para a Morgado Olha, rápida pode ser o golo É o golo É o golo para a equipa adversária Tal como eu disse Esta equipa viria à procura do prejuízo E vem mesmo Vai a bola para fora Vai pertencer novamente a Vanessa Agora que está do lado contrário Vanessa para a Brás Brás passa para uma adversária Para a Marta Olha, pode rematar E depois Não remata Mas entrega Para a Brás marcar Mais um gol Mais uma bonita jogada Uma jogada estudiada DIPER por bola em jogo Dá para a Jéssica Jéssica recebe Entrega a sua companheira para a Kaká Kaká para a Inês Ponga Inês Ponga normalmente para a Jéssica Que já lá está na frente Então está colocada no centro da área Mas está ali uma adversária A bola tabela E depois não consegue marcar E é mais um gol Na resposta A tal Marta Oliveira A fazer o segundo golo Para a sua equipa Desatenção agora Da equipa do Arneiros Joga a equipa do Pombal A pequenina A pequenina Carolina Silva Vai tocar a bola Perdeu para os Arneiros Depois aparece ali Kaká Olha pode ser o terceiro golo A Di a marcar Um golo de belo efeito Uma boa jogada E a Di Que eu há pouco dizia Que ninguém não tinha marcado hoje Aqui apontar um golo de belo efeito Um trolo esférico Espera o apoio Não aparece apoio Aparece sim agora Tentava jogar Para fazer uma jogada bonita Mas não é isso que acontece Aí vai a Jéssica Dá para Inês Pombo E mais um golo Mais um belo golo Mais uma bela jogada Da equipa do Arneiros Com a Inês Pombo A bizarro nesta partida Belíssimo trabalho da Jéssica 10 segundos Cris Agora muito bem Com experiência A Braz A tocar a bola para trás 4 3 2 1 E termina a partida Vitória da equipa do Arneiros 7-2 Foi este resultado Isto quer dizer que A equipa do Arneiros Vai continuar em frente Vitória do Corpo Santarém Venceu uma partida O Arneiros venceu outra partida E agora falta saber Que é que ganha esta Série E As equipas estão De facto A formar o seu grito de guerra Depois do final da partida A equipa vencedora Aqui na nossa frente A equipa vencida Aqui na nossa letra Uma excelente partida De futsal Nesta Taça Nacional Futsal Feminino 2018-2019 Onde é que nós estamos? Aqui! É nós! É que nós estamos! Tchau! 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 Tchau!